Nós ainda estamos no verão e é uma época com muita chuva e sol. A tendência é para que se plorifere o Aedes. Nós vamos conversar com o Edson Barbosa, ele que é coordenador da equipe de Endemias, que vai estar falando com a nossa reportagem sobre como está o combate da dengue aqui no município de Coulinsa. Com relação à questão do município, nós ainda estamos encontrando muitas irregularidades no município. Há muitos quintais desprovidos de cuidados, muitas casas desprovidas de cuidados com relação à dengue. E os trabalhos, eles continuam. Nós estamos nessa semana agora reformulando o RG, que é o Registro Geral, que é a contagem de imóveis no município. A gente faz isso a cada dois, três anos, dependendo do crescimento da cidade. Então, essa semana a gente está trabalhando com o RG, renovando as numerações e incluindo aqueles imóveis, como eu disse, que já surgiram nesse período e também fazendo a prevenção. E, como eu disse, ainda a gente encontra muita irregularidade dentro do município. E eu quero mais uma vez aqui aproveitar essa oportunidade e pedir para as pessoas, para os donos de quintais baldios, terrenos baldios, que dê uma atenção especial. Você que tem um quintal que não está usando, está crescendo o mato, está juntando o entulho, que deu uma atenção observada nesses quintais, porque isso contribui muito para, não só para a proliferação do Aedes aegypti, porque muitas vezes alguém pode jogar lixo dentro desse quintal, e esse quintal com mato vai encobertar esse lixo e a gente não vai estar percebendo. Mas também pode ocorrer, por exemplo, vai criar escorpiões, ratos, baratas, cobra, insetos, que vai estar indo para a casa mais próxima perturbar o vizinho. Nós percebemos que o município de Colniza está bem no combate à dengue. Agora existem outros municípios, quer dizer, no estado de Mato Grosso, que já estão enfrentando complicações com a Aedes aegypti. A dengue está tendo uma resistência em alguns estados. Resistência, os trabalhos realizados, mas a dengue está tendo resistência. E aí que está acontecendo que alguns estados estão notificando as pessoas severamente, punindo com multas, porque a gente sabe que 90% da dengue dos casos é realmente, infelizmente, em residências. E como que uma equipe considerável, até limitada, consegue ainda fazer esse trabalho de prevenção, consegue fazer as notificações, ainda dá assistência para essa demanda, que não é pouca aqui no município de Colniza, né? A equipe, cada agente tem uma quantidade de imóveis para estar fazendo a vistoria, né? Então, cada agente, ele tem uma meta, uma cota a cumprir. Então, assim, por exemplo, o agente de combate a endemias, ele passa aqui hoje nesse prédio e quando for daqui dois meses, aproximadamente, ele está de volta passando, né? Porque ele tem uma meta a cumprir. Então, aproximadamente, esse é o período que ele vai estar retornando neste imóvel novamente. Então, assim, aí, né? Então, o que acontece? As pessoas precisam realmente ajudar a equipe a fazer esse trabalho, porque a gente não pode, todo dia, estar na casa da pessoa, né? Falando, pedindo, né? Cobrando, né? Porque não tem condições. Em município algum, a gente vai encontrar isso, né? A pessoa todo dia ali, pedindo, pedindo, né? Então, ele passa hoje aqui, passa amanhã na próxima casa, depois da manhã ele vai estar aí na outra casa e assim por diante. Ele vai cumprir a meta dele, até encerrar aquele ciclo e retornar repassando. Então, é importante que as pessoas nos ajudem a combater a dengue. Eu estava conversando com a moça da notificação aqui das dengue positivas ontem. Ontem, eu conversando com ela, nós tínhamos quatro casos positivos nesse mês de fevereiro. Isso é um bom sinal, quer dizer que a gente está bem com relação à dengue. Porém, não podemos descuidar porque está chovendo bastante, né? Chove, faz sol, chove, faz sol. Então, isso ajuda muito com que o Aedes venha a se desenvolver e poder, assim, dominar dentro do clima que é o próprio para ele. E fica até difícil a gente dizer, está bem, né, no município de Colunias, em relação ao combate ao Aedes, que tem uma tendência de nos acomodarmos, né, o Aedes? Mas, é, sempre está prestando atenção e tomar os cuidados que todos nós já conhecemos. Sim, com certeza, né, a gente precisa, às vezes a gente tem o hábito de se acomodar, né. Ah, está bem, né, nós não estamos vendo tantos casos, né. Um exemplo clássico, o hospital não está superlotado com pessoas com dengue, então, quer dizer que a situação está bem e a gente acaba acomodando. Mas, a gente tem que ver que não podemos acomodar, tem que ter cuidado no período da chuva, né. No período de chuva aí está chovendo, qualquer objeto pode acumular água e gerar aí, proliferar o Aedes aegypti. Então, nós não podemos acomodar, é uma guerra constante. Aedes aegypti.